Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Igor Davidson, mais uma vez com a turma do oitavo ano do ensino fundamental 2, desta vez com nossa aula de geometria, nossa primeira aula, e foi com um acordo que nós entendemos que a um primeiro momento se faz necessário, melhor dar uma recapitulada, uma revisão no conteúdo que seria da nossa avaliação. Então vamos dar uma pequena revisão na unidade acerca do conteúdo dentro de triângulos nessa aula de número 1. Então convido você a vir comigo neste momento, pegue seu livro na página de número 197. Nós temos os conceitos elementares, né pessoal, acerca do triângulo. Nós conhecemos que triângulo é uma figura plana que é formada por três lados, possuindo três vértices, né? Há um valor correspondente entre a quantidade de lado com a quantidade de vértices. Então, todo triângulo tem três lados e também três vértices, certo? Vértice nós aprendemos desde lá do sexto ano, pessoal, que a gente pode representar ou devemos representar os vértices de um triângulo através de uma letra maiúscula, tá certo? Quando há uma junção, a distância é calculada entre um vértice com o outro, né? O ligamento entre dois vértices é o que nós chamamos do lado do triângulo, são segmentos formados. Então posso chamar o lado, ó, o segmento AC é um lado, o segmento AB é outro lado e o segmento ABC é um outro lado do triângulo. Dentro do triângulo, na região interna, cada vértice é correspondente a um ângulo interno, não é verdade? Então se no triângulo há três vértices, consequentemente também internamente, nós teremos três ângulos dentro de um triângulo. Então os conceitos elementares é de conhecimento de todos nós, certo? Uma observaçãozinha também conhecida por nós, mas é importante, vale aqui a menção desta observação, que nós podemos indicar um triângulo, né, pegando pelos vértices, no caso, juntos três vértices conhecidos em letra maiúscula, ou caso você queira, né, botar aqui a simbologia, o símbolo do triângulo antes, né, do ladinho do valor que é os seus vértices, nesse caso, o ABC, também é possível, também é aceitável, também é correto, tá bom, pessoal? Vamos aqui rapidinho, página 1, 9, 8, em cada um dos vértices, acompanhem comigo, vamos prolongar um dos lados para poder gerar os ângulos externos. Aqui se faz a importância da menção, porque você domina já isto, e em relação aos ângulos que são externos, de toda, não é só para o triângulo, toda e qualquer figura plana, tá ok, formado por linhas poligonais, A soma dos ângulos externos resulta em 360, tá certo, pessoal? A soma dos ângulos externos de um triângulo resulta em 360. Então, quando eu paro para pensar que só, como está dizendo aqui, que só é suficiente, ó, prolongar aqui um dos lados, ó, prolongou desta forma, ó, segue a reta, poderia ter prolongado assim, ó, sem problema nenhum, ok? Então, se eu considerar um ângulo externo, outro ângulo externo só precisa, ou é necessário e suficiente, pegar um ângulo externo de cada vértice. Então, se são três vértices, eu vou pegar três ângulos externos. Se eu somar os três, a soma sempre tem que dar 360. E outro detalhe, quando você identifica, ó, aqui embaixo, vamos pegar esse ângulo B externo, tem esse ângulo aqui dentro, ó, interno, todo o ângulo externo do lado do ângulo interno, isto é, quando eles compartilham o mesmo vértice, eles sempre vão ser adjacentes. O que que vão ser ângulos adjacentes? Vamos lembrar? São ângulos que compartilham, ó, o mesmo lado comum, ó, isso é, B, C, esse segmento, é o lado comum que faz parte tanto do ângulo interno quanto do ângulo externo. Então, quando eu tenho um ângulo externo, quando eu olho para o ângulo interno, ó, no mesmo vértice, eles sempre vão ser adjacentes e também, de mais importância é, você entender que eles sempre serão suplementares. Então, a soma do ângulo externo com o ângulo interno tem que dar 180, eles sempre, sempre vão ser suplementares entre si, tá ok? E detalhe, quando nós vamos entender este conceito, quando nós conseguimos entender isso, muita coisa fica fácil para a gente. A gente começa a entender que, de fato, quando nós formos agora para uma definição que já já vai ser mencionada, relembrada para nós, nós, a partir daqui, a gente tem uma noção mais clara do porquê que o ângulo externo sempre é igual à soma dos outros dois ângulos que não são adjacentes. Nós já entendemos agora que o ângulo é adjacente quando ele está compartilhando o mesmo vértice, ó, não é o vértice B? Então, ó, se B é o ângulo externo, eu estou me referindo a B, então, o ângulo adjacente é quem está do ladinho dele, ó, que é o ângulo que compartilha o mesmo vértice com ele. Então, em relação a B, quem é que não é adjacente a ele internamente? É esse ângulo aqui, ó, à esquerda, e o ângulo superior lá em cima. São os dois ângulos que não estão compartilhando do mesmo vértice, então, não são ângulos adjacentes com o ângulo B. Com esse mesmo conceito, essa mesma ideia, se você olhar para o ângulo A aqui em cima, quem é que não é adjacente a ele? Então, vai ser o ângulo aqui dentro C e o ângulo aqui interno também no vértice B. Consequentemente, esse ângulo do lado é suplementar. A soma com o ângulo A é 180 e eles, ó, sendo aqui adjacentes, a soma precisa sempre dar 180. Logo, se eu considerar A como um ângulo externo, ele também será igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, que seria, no caso, aqueles ângulos que estão mais distantes a grosso modo, né? De uma linguagem bem fácil de compreensão. Então, vamos aqui rapidinho para a aplicação prática, né? Para mostrar isso que nós estamos aprendendo neste momento. Estamos aqui, pessoal, olha, diante de um exemplo específico selecionado para procurarmos entendermos realmente toda essa definição que nós já estamos vendo neste momento. Então, vem aqui comigo. Nós temos aqui um exemplo de um triângulo com os ângulos internos, ó, medindo 70, 60 e 50. Olha aqui para nós, ó, a representatividade dos vértices através da letra A, B e C em letras maiúsculas, tá bom? Temos os lados AB, que é o segmento, o lado AC é o outro segmento e o lado BC também é o outro segmento. Neste momento, nós estamos aqui para vermos a definição acerca dos ângulos externos. Quando nós identificamos, ó, esse ângulo interno que mede 50, no vértice aqui, ó, da letra C. Se eu considero um ângulo fora, ele vai ser um ângulo externo. E se esse pontinho aqui, sei, ó, este vértice, como é o vértice do ângulo de 50, porém também é o vértice do ângulo externo, dois ângulos que estão compartilhando o mesmo vértice, ó, e tem um lado comum, um do ladinho do outro, então estes dois ângulos são adjacentes. Então, quando você identifica que, ó, ângulo externo com o interno, ele é o quê? Ele é, ó, suplementar. Então, a soma dos dois tem que ser 180. Se o ângulo interno já está medindo 50, então o ângulo aqui fora, ó, 130 tem que ser a sua medida, porque 130 mais 50 é 180, tá ok? Quando eu for fazer isto, o mesmo processo, nos demais vértices, nós entendemos, ó, esse ângulo externo aqui, já que aqui é 70 e os dois juntos tem que ser 180, se eu pego 180 menos 70, sobra pra gente, ó, 110. Quando eu faço o mesmo processo neste ângulo, quando eu tenho 180, tira 60, vai sobrar quanto, ó, 120. Aqui é pra mostrarmos a definição vista anteriormente, que a soma dos ângulos externos de um triângulo precisa resultar em 360. Então, vamos lá, ó, já encontramos aqui até o momento 110 como medida, também encontramos, ó, 130, e o outro ângulo foi 120. quando eu faço esse somatório, que é, ó, exatamente os ângulos externos, ó, venha comigo aqui, dá 0, 5 com 1 vai dar 6, e 1 mais 1 mais 1 vai dar, ó, pessoal, 3. Então, ó, provamos, através de um exemplo, que de fato isso acontece, a soma dos ângulos externos de toda e qualquer figura, nesse caso, um triângulo vai ser 360, tá certo? Então, vamos agora pra continuidade da nossa lição. Pá, vamos lá, dando continuidade aqui, pessoal, agora venha comigo na página de número 198. Em todo e qualquer triângulo, a medida de um lado é sempre menor que a soma das medidas dos dois outros lados. A gente tem aqui em cima um exemplo da construção de um triângulo no item 3 aqui, né, no terceiro passo, o triângulo formado com os lados 2, 2,5 e 3. Vamos prestar atenção. Isso aqui é a condição de existência de um triângulo. Tem gente que pensa que, ah, se o triângulo é formado por 3 lados, então eu pego 3 lados qualquer e eu sempre monto o triângulo. Não existe isso. Não é porque o triângulo é formado por 3 lados que 3 lados quaisquer vão ser suficientes pra montar um triângulo. Não, não, não. Precisa estar dentro de um conceito satisfazendo a condição de existência, que é todo e qualquer lado. Se tu considera 3 valores, escolha um. ele precisa ser menor que a soma dos outros dois. Então, quando a definição te afirma isso, vamos aqui como exemplo, se eu pegar o lado 2, tem que ser menor que a soma dos outros dois. Se eu somar 2,5 com 3, vai dar 5,5. 2 é menor que 5,5? É. Se eu considerar 2,5, vai ser menor que 2 mais 3? 2 mais 3 é 5. 2,5 é menor do que 5. Se eu pegar o outro lado, que é 3, ó, é o maior. 3 é menor do que, ó, quando eu somo 2 mais 2,5, é 4,5. 3 é menor do que 4,5? Sim. Então, você testou para os 3 lados e mostrou que cada um dos lados é menor do que a soma dos outros dois. Logo, a gente se depara com uma condição agora, né, feita que satisfaz a condição de existência e com 2, 2,5 e 3 é possível, sim, nós desenvolvermos ou montarmos um triângulo, tá ok, pessoal? Com estas medidas. É... Como é que funciona? Vamos relembrar a classificação dos triângulos. Eu tenho, como conceito, dois grupos de separação. Eu posso classificar um triângulo em relação aos seus lados, como também posso classificar o triângulo quanto aos seus ângulos internos. Ó, se o triângulo possui três lados de mesmo valor, o triângulo, ele é equilátero. Se o triângulo possui dois lados de mesma medida, ele vai ser isósceles. E ele é escaleno quando os três ângulos são diferentes. Em relação aos ângulos, se todos os três ângulos de um triângulo interno, né, os ângulos internos, forem agudos, isto é, o que é um ângulo agudo, pessoal? É todo o ângulo maior do que zero, porém menor do que 90 graus. Então, se isto acontecer, o triângulo, ele é acutângulo. Agora, quando é que o triângulo é obtusângulo? Se pelo menos um, na verdade, é sempre um, né? Não tem como ter dois ângulos obtus dentro de um triângulo. Tem que ter um ângulo obtuso, então, o triângulo, ele é obtusângulo. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior do que 90, porém menor do que 180. E o triângulo, ele é retângulo quando um dos ângulos mede 90, ele é perpendicular, ele é, tem como valor 90 graus. Particularidades dentro dessas definições. Quando nós comparamos um triângulo equilátero com um isósceles, você pode se deparar com aquelas questões de VOF. É interessante você perceber que como a definição do triângulo isósceles só requer que dois lados tenham a mesma medida, na definição do triângulo equilátero, isto acontece, porém, tem um lado a mais, isto é, todos os três têm a mesma medida. Porém, não é errado eu afirmar o seguinte, todo triângulo equilátero é isósceles. Você concorda comigo? Todo triângulo equilátero é isósceles. Por que, professor? Porque para ser isósceles, eu só preciso de dois lados congruentes. Quando o triângulo é equilátero, ele tem os três, mas tem os dois para satisfazer a condição de quando ele é isósceles. Então, eu posso sim afirmar que todo triângulo equilátero ele é isósceles. Mas, se eu mudar agora, vice-versa, todo triângulo isósceles é equilátero? Não! Porque ser isósceles não garante ele ser equilátero. Porque para ser equilátero tem que ter os três lados congruentes. E o isósceles só tem dois. Então, tem que prestar muita atenção nas questões de VOF quando há uma certa dominância acerca da teoria. Então, o triângulo equilátero ele é isósceles, mas o triângulo isósceles não é equilátero. Está certo? Outra particularidade dentro do triângulo que é retângulo. Vamos lá. Se nós sabemos que quando o triângulo é retângulo, um dos ângulos mede 90. consequentemente, sempre o ângulo de 90 vai ser o maior ângulo dentro do triângulo. Não pode existir um triângulo com dois ângulos de 90 e não pode existir um outro ângulo maior do que o ângulo de 90. Então, se o ângulo de 90 é o maior dentro do triângulo retângulo, os outros dois ângulos, a soma entre eles sempre vai ser o quê? 90 graus. Então, a gente pode reformular da seguinte maneira. Em todo o triângulo retângulo, a soma dos dois ângulos agudos sempre são complementares entre si. Agudo por quê? Porque os outros dois vão ser menor do que 90. Tá ok, pessoal? Então, em todo o triângulo 90, sim, a soma dos ângulos agudos, quando eu mencionar isso, fica subentendido que eu estou falando dos dois ângulos, porém, esses dois ângulos não é o ângulo de 90. Exclui o ângulo de 90 e você pega os outros dois ângulos que eles sempre vão ser agudos. Tá ok? Então, vamos aqui para uma rápida aplicação mais uma vez para mostrar na prática toda esta nossa definição. Vamos aqui, pessoal, mais uma vez. Olha o que apareceu aqui agora. no mesmo exemplo que nós tínhamos, nós colocamos aqui, escolhemos a medida 4, 5 e 6 para os segmentos, respectivamente, AB, AC e BC. Aplicando agora a nossa condição de existência, quando nós mencionamos condição de existência, o que se faz necessário, suficiente para que um triângulo exista, não é nada em relação aos seus ângulos, e sim em relação aos seus lados. Então, vem comigo, porque a definição está te dizendo que você precisa pegar os lados, separadamente, um por vez. Se cada lado for menor do que a soma dos outros dois, então, o seu triângulo vai existir com as medidas dadas. Certo? Exemplo, se eu pego aqui 4, 4 vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois. 4 é menor do que 5 mais 7? 5 mais 7 é 12. 4 é menor do que 7? Sim. Vamos lá para o 5. 5 terá que ser menor do que a soma dos outros dois. 5 é menor do que 4 mais 7? 4 mais 7 é 11. 5 é menor do que 11? Sim. porém, porém, quando você finalizar com 7, você precisa ou se faz necessário somente usar o 7. Em vez de você usar o 4 e o 5, eu vou além do que está escrito na definição, porque se faz suficiente, olha, se faz suficiente somente eu usar o número 7 sem precisar usar o 4 e o 5 para provar a definição. O que eu estou querendo dizer? Você pode estar se perguntando, mas professor, então a definição está errada? Não está. Porém, em vez de eu necessitar fazer 3 vezes a conta com o número 4, com o número 5 e com o número 7 já é suficiente você identificar o maior lado do seu triângulo e fazer somente com ele. Porque, vem comigo, se você faz, usa o 4, usa o 4, será que 4 é menor do que 5 mais 7? Isso é uma verdade. Será se 5 é menor do que 4 mais 7? Isso é outra verdade. Será se o maior lado é menor do que os outros dois que são menores, 4 mais 5? Você, uma vez que você identifica somente o maior lado, o que que isso acontece? O maior lado do triângulo. Se o maior já for menor do que a soma dos outros dois, então, lógico que os outros que são menores também será. Então, isso você pode usar em um concurso, usar na nossa avaliação, usar para fazer uma atividade, porque é mais conveniente. Então, você quer saber se você tem três medidas, se é necessário fazer os três passos? Não. Se a perguntinha for para que você encontre a existência ou analisar-se com a tais medidas, um triângulo vem a existir, você só precisa pegar o maior entre eles, se for menor do que a soma dos outros dois menores, já é suficiente para análise. Exemplo, se eu escolho aqui aleatoriamente, vamos pegar aqui uma medida 10, depois 2 e depois 4. E vem a perguntinha, será se nós conseguimos montar um triângulo com estas medidas? Vamos ver. Quem é o maior lado é 10. Será que se eu considerar neste momento 10 menor do que 2 mais 4? Isso é uma verdade? 10 é menor do que 6? Não. Então, isso não é uma verdade. Se isso é falso, então, você não consegue montar um triângulo com estas medidas, reafirmando o conceito já mencionado, que não é porque um triângulo tem três lados que qualquer medida vai ser suficiente para tu montar um triângulo. Porque tem gente que pensa isso. Se o triângulo tem três lados, eu pego três medidas e monta o triângulo. Não. Se faz necessário passar, ó, pela condição de existência, tá ok? Então, um triângulo que tem três medidas diferentes, vai o quê? Ele entra dentro da classificação pelos lados, ele vai ser, ó, escaleno, tá ok? Então, em relação aos ângulos que também são diferentes, mas todos os três agudos, então, se eu classificar o triângulo em relação aos ângulos internos, ele vai ser um triângulo acutângulo. Então, ele é um triângulo acutângulo, ele é um triângulo escalendo, e com estas medidas, ó, ele existe, mas com estas aqui eu não consigo determinar nenhum tipo de triângulo, tá ok? Vamos lá, dando continuidade. Vamos agora, pessoal, para a página de número 201, definiçãozinha mais conhecida nossa. agora, em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Esta definição, nós provamos ela na sala de aula, né? Dá uma olhadinha aí no seu caderno, procure, nós provamos esta definição. A soma dos ângulos internos de um triângulo, no caso, são três, se tu somar os três, sempre será 180, tá certo, pessoal? Em todo e qualquer triângulo, agora, o que nós mencionamos lá no começo da aula, em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Aí, nós vimos que dizer que ele não é adjacente, é só ele não dividir o mesmo vértice, ou é só você olhar para aqueles dois ângulos que estão longe, que não estão colados com o ângulo que você está se referindo. Isto é, vamos aqui, um exemplo bem prático. O ângulo x é o ângulo que está fora, o ângulo externo. Vamos determinar o valor de x. O ângulo adjacente compartilha o mesmo vértice, então, esse vértice. Então, esse ângulo que está aqui dentro, que não está aparecendo, ele mede, ou ele é, o ângulo adjacente a x. Então, esses dois que não têm o mesmo vértice que x, que estão longe, então, a soma deles sempre vai ser igual a x. isto é, o ângulo externo sempre é igual à soma dos outros dois ângulos que estão distantes dele. Então, se eu somar 85 com 40, vai dar o que? 125. Professor, como é que eu tenho agora a convicção que a nossa resposta está correta? Você pode, você não sabe que a soma dos ângulos internos, pela definição aqui em cima, não tem que dar 180? Se você pensar, olha, eu sei que esse ângulo interno do lado do x com o x é suplementar, foi mencionado isso nesta lição. Então, se é suplementar, a soma é o que? 180. Então, se x é 125, é só subtrair 180 menos 125. Faça aí a conta rapidinho, pensa aí. 125 com mais 5 dá 130. 130 para 180, vamos lá. Vou pegar aqui 180, 50, 55. Então, fez a conta? Então, esse ângulo interno vai dar o que? 55. Quando você pega e soma os 3, tem que dar 180. então, como você tem isso como definição, vai ser usado, pode ser usado como uma verificação da sua resposta, se a sua resposta está correta ou não. Faça aí comigo, se é 55, 55 soma com 85 dá o que? 140. 140 mais 40 é 180. Então, provamos que a nossa resposta está correta. Então, vamos aqui agora para mais uma aplicação destas definições. Estamos agora, pessoal, diante de mais um exemplo. Neste exemplo, nós vamos mostrar a importância de entendermos a definição do ângulo externo. Tá certo? Quando a gente observa e, ao primeiro momento, você desconhece esta definição ou pode se pensar abroçou, mas é suficiente é a gente sempre lidar com a soma dos ângulos internos sendo igual a 180. Ok. Para esse exemplo, vamos supor que, no momento, você desconhece a definição dos ângulos externos. Qual seria o caminho traçado por você para poder procurar encontrar o valor de x e o valor de y nesse exemplo. Então, vamos lá. Se eu identifico os ângulos internos aqui do triângulo, então, vamos lá, passo por passo, quando eu aplico a definição, eu encontro o quê? Quando eu somo, ó, esse ângulo 2x mais 6, certo? Se eu somar com 3x mais menos 16, tenho quem mais? Mais y, ó, isso tem que igualar a quanto? a 180, não é verdade? Porque eu estou somando, isso aqui é um ângulo, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Como ambos fazem parte internamente do triângulo, então, por definição, a soma dos ângulos internos resulta em 180. Ok. Porém, quando você se depara com uma equação com duas variáveis, ó, x e y, é, há uma infinitude de possibilidade de solução para uma equação só. Porém, a gente sabe que o valor de x e y é o único para esse caso. Como é que você faria? Você pensaria, olha, precisa de uma outra equação. Por quê? Eu só consigo resolver uma equação com duas variáveis se eu tiver uma outra equação, porque a partir daí eu posso montar um sistema. E sistema de equação, nós já estudamos, é um caminho que pode ser traçado. então, ó, quando você olha para o ângulo interno y e o ângulo externo que você tem, então você também já estudou nesta aula que a soma deles dois é o que? Suplementar, 180. Então, eu posso pegar, ó, 4x mais 22, 4x mais 22, ó, que é esse ângulo externo, mais o valor de y, que é o ângulo interno, isso vai ser igual a 180. Quando você monta esse sistema, você pode procurar resolver por qualquer método que é mais conveniente para você, você é mais fácil, tem mais facilidade para resolver por adição, substituição, comparação, fique à vontade. Porém, as nossas definições, pessoal, propriedades, elas vêm não para somar de uma forma que você precise escolher, não, hoje eu quero fazer por soma de ângulo interno, hoje, não, não é, você precisa entender cada contexto e escolher que naquele momento vai ser mais conveniente. Em vez de eu fazer um sistema que, comparando dois caminhos, vai ser o processo mais difícil, então você pensa o seguinte, ó, você exclui essa possibilidade porque você tem um ângulo externo e a definição do ângulo externo, te garante que você pode pegar o valor, ó, do ângulo externo e igualar aos dois ângulos não adjacentes, isto é, aos dois ângulos que não estão pertinho dele, que estão longe, ó, quem está longe? 2x mais 6 mais 3x menos 16. Eu vou fazer essa soma direto pelo nosso espaço. Vamos somar esses dois ângulos, ó, 2x mais 3x vai ser, ó, 5x. 6, quando eu somo com menos 16, vai ser, ó, menos 10. Então, quando eu resolver isso aqui, ó, esse 5 vem negativo, 4 menos 5 vai ficar menos x igual, esse 22 vem negativo, então, menos 10 com menos 22 dá menos 32, ó, vocês sabem fazer essa equaçãozinha, multiplicando por menos 1, já encontramos o valor de x. Olha a simplicidade, precisou montar sistema? Não. Precisou resolver o sistema? Também não. Então, x é igual a 32, ok? Agora, não precisa encontrar o valor de y, eu posso, ó, com sabendo que a soma desses dois é 180, quem é esse ângulo externo aqui? É 4 vezes x, ó, 4 vezes o valor de x, aí depois somo com o 22, na verdade, né, somo com 22, a partir daí você vai ter o valor do ângulo externo, se você somar com y, tem que dar 180, ou, pegar 180 menos o valor do ângulo externo, vai ter o seu valor de y, e fica agora para a sua prática, tá certo? então, mais uma vez recapitulando o que eu quis mostrar para vocês, é que quando você se depara com questão de triângulo, quando tem mais de uma variável, a prioridade é, lá no princípio, montou a equação, apareceu duas variáveis, elimina essa possibilidade, usou uma outra definição, montou a equação, ficou uma variável só, como nesse caso, ficou x e x, ou se por acaso mudasse ali a variável, ficasse y, o importante é você identificar uma equação com uma só variável, porque assim a sua resposta vem mais fácil, vem mais rápido, e é sempre o jeito mais conveniente para a resolução da nossa atividade. É isso aí, pessoal, estamos aqui chegando ao término da nossa primeira aula de geometria, acerca, né, dando uma revisão sobre os conceitos básicos, né, a respeito dos triângulos, e lhe convido a já dar uma antecipada no próximo tópico, né, que é os pontos notáveis de um triângulo, que é a partir da página de número 203. Foi muito bom, pessoal, estar aqui com vocês nesta primeira aula, e os aguardo para a aula de número 2. Grande abraço, e até a próxima! semana!